Não se culpe por não conseguir manter o seu lar organizado. A gente tem um milhão de tarefas no dia a dia, um milhão de prioridades e de coisas pra aprender e pra dar conta. E realmente os espaços estão cada vez menores, né? Os apartamentos e casas cada vez menores. Mas o importante é que você tá aqui pra começar aos poucos a dar um jeito nisso. Tem gente que acha que arrumar a casa é um conceito muito prático, né? Que assim, papum, não tem teoria nenhuma, é só fazer na base do fazer, no jeitinho e tal. Mas nada disso, tá? Por trás disso tem um conceito muito importante que talvez você nunca tenha parado pra refletir sobre. A diferença entre organizar e arrumar. Aí você pode estar me perguntando assim, mas não é a mesma? É a mesma coisa, Priscila? Não. Tanto não é que os resultados de um e de outro são completamente diferentes. Você provavelmente um dia já pensou assim, meu Deus, eu preciso dar um jeito na bagunça dessa mesa, dessa sala, que tá uma zona, né? Aí você pega uma caixa bonitona, né? Dessas que vendem aí nas lojas, que a gente acha que tudo é caixa, né? E bota tudo ajeitadinho, bonitinho dentro dela e fala, nossa, olha, ficou bem melhor agora, hein? Posso receber alguém sem passar vergonha na minha casa, porque tá tudo arrumadinho. Aí passa um tempo, seu marido ou você mesmo dá falta de uma caneta, né? Você percebeu que tinha uma conta pra pagar que não tava ali no meio. Você perdeu o prazo. E as coisas vão se perdendo, tá? Quando você esconde a bagunça desse jeito, você compra coisas repetidas, você compra coisas e acha coisas que você nem lembrava mais que estavam ali. Enfim, aquilo ali vira um grande buraco negro. Ou seja, você escondeu a bagunça. Você deu uma disfarçadinha, tá? Eu sei que você fez isso com o melhor das intenções. É muito comum a gente buscar um recurso desse de arrumar quando a bagunça vai incomodando a gente e a gente não tem técnica. Quando o desespero e a angústia da bagunça tomam conta da gente. Muita gente vai recorrendo à arrumação. Então arrumar é isso, tá? É guardar as coisas que não tem um lugar definido, uma casinha pra morar, né? Ou seja, é uma coisa instintiva, tá? Mas calma que a arrumação também não é um grande vilão dessa história não, tá? Arrumar é uma solução bem boa quando você já tem um sistema de organização implantado. Que funciona e que seja lógico. Aí sim é só voltar com as coisas pro lugar lógico delas. Um endereço fixo, que eu gosto de chamar de casinha, né? Com uma casinha estabelecida pra cada coisa, aí sim a arrumação é a manutenção da organização. Mas como na maioria das vezes não é isso que acontece, e muito provavelmente é por isso que você tá aqui comigo hoje, arrumação nada mais é do que o famoso enxugar gelo, tá? Todo dia você vai arrumando, 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 e aí é um ciclo que te esgota, que te dá consasso, que dá conflito em família. Quem nunca, né? Já a organização é como se fosse um grande evento, tá? Você para, pensa, organiza tudo de forma lógica. E nesse grande evento a gente identifica esse endereço fixo. Pra casa, pra cada coisa morar, né? É uma casa, tá? Pra cada coisa. E você armazena e conserva melhor as coisas. E é claro que a sua casa tem vida, né gente? As coisas vão sair do lugar, os seus filhos vão mexer, o marido vai usar, mas fica muito mais fácil daquilo voltar pra aquele lugar. Por quê? Por quê? Por quê? Porque tem lugar!